Oi gente, temos mais boas notícias para a campanha do Guilherme Boulos e eu também vou fazer uma análise e um comentário sobre a análise do Aquiles Lins da TV 247. E do ponto de vista estatístico ele está correto, mas eu classificaria que, eu não cravaria que o que a estatística diz, o que as pesquisas dizem antes de um processo de um segundo turno são tão, digamos assim, tão certeiras assim, as coisas podem mudar no segundo turno. Então eu vou analisar isso junto com vocês. Bem, primeiro a boa notícia. Até o Datafolha está dando bolos liderando a campanha, sim, liderando as pesquisas. E Marçal empatou com o Nunes, com o Ricardo Nunes. O cenário de empate técnico triplo, considerando a margem de erro, apesar da liderança numérica do pessoalista. A pesquisa publicada nessa quinta-feira sobre a corrida eleitoral mostra o deputado Guilherme Boulos com 26% das intenções de voto, seguido de Ricardo Nunes, com 24% e o coach, ex-coach da extrema-direita, Pablo Marçal, com o mesmo percentual de Nunes, em 24% ali também. O cenário de empate técnico triplo. A candidata do PSB, Tabata Maró, passou de 9% para 11%, então Tabata cresceu um pouquinho, enquanto o Datena teve uma queda de 6% para 4%. O Datena está derretendo e a sensação que a gente tem é que parte dos votos do Datena já estão indo para o Boulos no primeiro turno. Isso é importante entender. Quando o eleitor do Datena, que tende a votar em Boulos no segundo turno, percebe que o Datena não tem nenhuma chance de ir ao segundo turno, existe uma tendência desse eleitor a migrar para o Boulos ainda no primeiro turno. Então, até porque existe esse risco, embora pequeno, de um segundo turno sem Boulos, porque está todo mundo ali meio que embolado, os três, o Ricardo Nunes, o Pablo Marçal e o Boulos meio que embolados ali na primeira posição. A Tabata Amaral Subino mostra o aumento da Tabata conquistando o eleitorado liberal, o eleitorado ali de centro-direita, que em São Paulo o meu palpite é que ele é no máximo 15%. Então, a Tabata está conseguindo um número significativo desse eleitorado. É um eleitorado minoritário, mas ela está conseguindo um número significativo. Agora, a análise do Aquiles Lins, que é um jornalista e colunista da TV 247, é um comentarista, ela está correta, é muito importante entender isso, ela está correta do ponto de vista das pesquisas eleitorais, mas eu não trataria isso com uma certeza tão grande. Ele diz, há três dias das eleições, a data folha mostra que o cenário ideal para o Guilherme Boulos é um segundo turno contra o Pablo Marçal. Bem, ele está baseado nos números. Claro, Boulos tem uma chance maior de vencer, segundo as pesquisas, contra o Pablo Marçal. Mas essa campanha de São Paulo, ela está tão maluca que eu não daria essa certeza toda. Por quê? Porque eu vejo um risco do Pablo Marçal... Primeiro, o Pablo Marçal tem uma mecânica, tem um aparato nas redes sociais que o Ricardo Nunes não tem. Esse esquema de cortes, essa coisa toda, o Pablo Marçal tem isso mais forte do que o Ricardo Nunes. Outra coisa, não subestimem o cinismo da extrema direita. Isso é outra coisa importante. O Pablo Marçal indo para o segundo turno, os bolsonaristas vão todos com ele, apoiam integralmente. E as marçaletes apoiarem todos o Ricardo Nunes, as fãs, os fãs lá do Pablo Marçal, já não é uma certeza tão grande. Porque enquanto os eleitores e o apoio que o Ricardo Nunes tem é um apoio mais institucional, ou seja, de partidos maiores, do PL e tal, e parte do que a gente chamaria da política mais tradicional, da direita, que está hoje cooptada e dominada pela extrema direita, As marçaletes, elas representam uma coisa nova na política. Elas têm um elemento aí diferente. São muita gente de rede social, ligados a muito online. Então esse pessoal pode ter um comportamento no segundo turno um pouco diferente. Pode, diante do Nunes e do Boulos, não votar. anular, nem ir, justificar voto. Então essas pesquisas que mostram, eu tenho uma certa dúvida com relação a isso. Eu não acho que seja uma certeza tão grande. Eu não sou uma pessoa que nega as pesquisas. Isso é muito importante entender. Mas eu não dou essa certeza tão grande de que a pesquisa, ainda mais com margens de erro tão apertadas, que elas são capazes de fazer uma previsão tão grande para um segundo turno. Porque São Paulo vai ter segundo turno, e tendo o segundo turno, aí a disputa de discursos pode acontecer. E uma coisa que me preocupa, analisando, é o seguinte. Enquanto o Guilherme Boulos foi uma pessoa de origem de classe média alta, filho de médicos, que foi morar na comunidade e lutou junto ao movimento social, uma coisa que, ao meu ver, é absolutamente elogiável na trajetória do Guilherme Boulos, o Pablo Massal tem um discurso, conta uma história, de que ele saiu da comunidade, que ele tem uma origem mais pobre, mas que ele saiu. E esse contraste, eu vejo um certo risco nesse contraste, na disputa. Eu torço muito por Guilherme Boulos, acho que a vitória dele seria fundamental para o campo progressista, mas não acho que se ele for contra o Pablo Massal ou o Ricardo Nunes, que o Pablo Massal seria muito mais fácil. Porque o Pablo Massal pode fazer a oposição, justamente, que enquanto ele foi viver na comunidade, o Pablo Massal saiu da comunidade e enricou. E ele vai vender para os eleitores mais pobres que o que ele quer fazer para eles, que é uma mentira, que é uma fraude, que é uma ilusão, ele está vendendo uma mentira, mas ele vai dizer, façam como eu, votem em mim, porque vocês vão fazer como eu. Vocês vão sair da comunidade, vocês vão sair da classe trabalhadora, vocês vão entrar na classe dominante. A gente sabe, vocês vão enricar. É isso que o Pablo Massal vai prometer, vai prometer para essas pessoas, que elas vão se tornar ricas. Como se fosse possível, todo mundo que é da classe trabalhadora vira rico. Isso é matematicamente impossível. Enfim, é óbvio isso. É óbvio isso. A lógica do capitalismo é sempre vai premiar uma parcela minoritária. Porque o sistema capitalista é um sistema em pirâmide. É uma pirâmide. Sempre a riqueza vai ficar concentrada nas mãos de poucos. Então, para que muitos fiquem ricos, outros vão ter que fazer parte da classe trabalhadora. É a estrutura do modelo capitalista. E quando a pessoa de classe trabalhadora acredita que vai virar empresário, todos eles acreditam que vão virar empresário, o que a maioria deles faz, alguns poucos conseguem, mas o que a maioria faz é dar suporte a uma lógica que precariza o trabalho. Que precariza as condições da classe trabalhadora. Que precariza os seus próprios direitos. Eles dão suporte. Eles servem aos interesses da classe dominante. Embora a gente saiba disso, e os seguidores aqui do meu canal saibam disso, eu tenho um certo temor que muita gente lá em São Paulo não saiba disso. E que num segundo turno com o Marçal, o pragmatismo da extrema direita querendo ocupar cargos, vai todo mundo apoiar o Ricardo Nunes, vai apoiar o Marçal, e aí a disputa fica absolutamente equilibrada. E contra o Ricardo Nunes, embora exista essa percepção mentirosa de que o Ricardo Nunes é moderado, eu vejo uma chance dos eleitores de Marçal, num segundo turno, não serem tão pragmáticos. E uma parte desses eleitores, uma parte desses eleitores, vão, claro, votar no Ricardo Nunes para evitar o Boulos. O que na lógica de uma extrema direita seria votar no menos pior, na lógica da extrema direita. Mas, pode ser que uma parte deles sejam tão ideológicos, tão fanatizados, que podem não votar. Então, embora o Aquiles Lins esteja correto, na análise, nesse momento, das pesquisas, eu entendo que um segundo turno em São Paulo é profundamente imprevisível, e tem diversos fatores que ainda não estão totalmente mapeados pelas pesquisas. E é por isso que o campo progressista como um todo, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, tem que ter clareza de que, independentemente das pesquisas, vocês devem votar no primeiro turno nos candidatos alinhados à classe trabalhadora, nos candidatos mais de esquerda. É isso que eu vou fazer. E é o que eu espero que vocês também façam. Eu sou André Teixeira Jacobino, no canal A Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer, vira membro, apoiador, quem sabe, manda um pix para andretj.com.br. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.